Bem-vindo, Léo! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 8 de setembro de 2023 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! A lua de Câncer e Saturno unem forças esta manhã, querido Leão, dando início a sonhos profundos enquanto acionam o subconsciente. Reserve algum tempo para refletir sobre quaisquer mensagens que você recebeu durante o sono, especialmente no que diz respeito a emoções profundas ou padrões de comportamento. Preste atenção ao seu diálogo interno quando Luna e Marte se enfrentarem esta tarde, tomando cuidado para não alimentar agitações ou aborrecimentos. As falhas de comunicação também podem perturbar a sua harmonia, por isso certifique-se de falar claramente ou não falar. Felizmente, a energia aumenta mais tarde esta noite, quando Luna manda um beijo para Mercúrio Retrógrado, ajudando você a encontrar gratidão e beleza. O dia será emocionalmente intenso para você. Você trará grande paixão a tudo o que faz hoje e o sucesso será um resultado inevitável. Você pode estar evitando um problema porque ele está muito próximo de você, mas hoje é o melhor dia para enfrentar esse problema e enfrentá-lo de frente. É difícil avaliar um nível de excitação adequado hoje, à medida que o entusiasmado Sol e o analítico Mercúrio Retrógrado se encontram em sua pragmática segunda casa. Reserve um pouco mais de tempo para realmente pensar em seu próximo passo. Você pode sentir que já entendeu isso completamente, mas uma revisão final pode revelar onde você realmente ignorou um detalhe importante. Se você verificar novamente e ainda não ouvir nada, peça a uma pessoa informada para dar uma última olhada nele. Melhor prevenir do que remediar. Hoje é tudo uma questão de movimentar dinheiro, Léo. Você nunca foi exatamente do tipo que toca o papel de parede, mas se já houve um momento para deixar as pessoas ouvirem você rugir, seria esse. O Sol Primordial está atualmente percorrendo Virgem em sua segunda casa de renda em sua turnê anual, e hoje ele estará sincronizando exatamente no mesmo grau que o mensageiro Mercúrio. Esse trânsito é sempre um ótimo momento para sair e fazer as coisas acontecerem, e como você pode vivenciá-lo em um lugar tão fundamentado e orientado financeiramente, realmente não há desculpa para descansar sobre os louros. Se você está trabalhando para atingir um marco importante, poderá haver alguma manifestação maluca em torno dele agora, então não tenha medo de mostrar ao mundo tudo o que você pode fazer. Hoje cedo, outros tendem a apoiá-lo ou deixá-lo fazer o que precisa ser feito hoje, querido Léo. Você tende a atrair as pessoas ou os recursos certos para alcançar seus objetivos. Para obter melhores resultados, amplie sua zona de conforto, ajude os outros e dê o primeiro passo. É provável que a gentileza seja retribuída na mesma moeda. Descobrir soluções criativas para questões práticas pode ser um tema. Ainda assim, fique atento à impaciência com palavras e ações ainda hoje. Você pode querer responder aos seus ritmos e ritmos naturais, mas pode ser pressionado a sentir que precisa forçar um problema ou agir mais rapidamente em algo para o qual ainda não está preparado. A mudança da lua para o seu setor de privacidade hoje pode despertar uma necessidade real de mais tempo para você. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Termine sua semana de trabalho com uma nota alta, Léo. Você pode estar se sentindo bem consigo mesmo quando o sol em virgem forma um trígono com um júpiter retrógrado em touro. O trígono terreno pode lhe dar uma sensação de segurança sobre sua carreira, posição profissional e caminhos financeiros. Você pode se sentir mais seguro de buscar oportunidades em sua carreira que estejam alinhadas com seus valores e ambições financeiras. Mesmo que o futuro não esteja claro, esse trânsito pode ajudá-lo a se sentir mais seguro de que tudo funcionará exatamente como precisa. Este é o momento de se interiorizar e se concentrar em como você se sente na sua relação com o dinheiro. A energia lunar não está encorajando você a tomar grandes decisões, especialmente as precipitadas. Em vez disso, é importante ir para dentro para analisar eficazmente as suas finanças. Pense nas mudanças que você deseja ver. Tudo começa de dentro. A sua relação com o dinheiro é saudável ou há mudanças que precisam ser feitas? Pense nesta questão hoje. Números da sorte Seus números da sorte para 8 de setembro são 46, 31, 28, 17, 39, 51 Amor diário Um dia incrivelmente espetacular está à sua frente, Léo. Na verdade, pode ser um dos períodos mais felizes do ano. Isso ocorre porque o poderoso Sol se ligará ao poderoso Júpiter, nosso grande benéfico que concede as mais maravilhosas bênçãos e milagres da vida. Isso fará com que você se sinta no topo do mundo, pois tem conexões benéficas com todos neste momento, especialmente com seu parceiro romântico. Se for solteiro, hoje seria um momento alegre para socializar ou planejar um encontro luxuoso e opulento com alguém que lhe agrada. Você pode sentir felicidade verdadeira e completa. A lua está em câncer e na sua 12ª casa hoje. Você tem um senso de amizade em seus relacionamentos íntimos? Você sente que você e seu parceiro aspiram aos mesmos objetivos e ideais em suas vidas pessoais e conjuntas? Todas essas são ótimas questões para contemplar. Se você sente que alguma dessas coisas está faltando em suas parcerias românticas, este é o momento perfeito para praticar e introduzi-las mais em seus relacionamentos. As pessoas esquecem que é muito importante não apenas ter uma ligação romântica com o parceiro, mas também ter amizade. Relacionamentos que têm amizade como grande parte de sua base tendem a durar muito mais tempo, porque os envolvidos estão se vendo de forma mais realista e projetando menos seus ideais românticos um no outro. No trabalho É provável que ocorra algum tipo de confusão na carreira hoje. Você pode estar se saindo bem no trabalho que escolheu. Ao mesmo tempo, você poderá receber uma oferta para ingressar em uma empresa totalmente confiável e que ofereça uma recompensa maior. Como você nunca imaginou a oferta chegando, é provável que isso o deixe em um estado de indecisão. Tome sua decisão após uma consideração longa e cuidadosa. A comunidade é um fator determinante para você sentir alegria ou realização em seu trabalho. A Lua está em câncer hoje e na sua 12ª casa. Isso destaca a natureza do seu relacionamento com seus colegas de trabalho. Você tem facilidade em trabalhar com outras pessoas? Você é bom em delegar? Você tem a sensação de que as pessoas com quem trabalha estão se esforçando pelas mesmas visões e objetivos que você? Todas essas são equações relevantes para você se perguntar hoje. Continue trabalhando para tornar todas essas coisas parte da sua realidade no trabalho, especificamente em relação aos outros. Saúde O bem-estar não é apenas uma condição do corpo, mas também um estado de espírito e hoje é o melhor dia para reconhecê-lo. É hora de remover a desordem de sua mente e aceitar quem você realmente é. Pare de almejar o impossível. Em vez disso, aproveite suas bênçãos e sentirá um contentamento que lhe vinha escapando há tanto tempo. Você pode estar se sentindo mais confiante e expressivo do que o normal esta semana, Léo. Use essa energia para se expressar de forma criativa ou para assumir a liderança de um projeto. Experimente fazer exercícios aeróbicos ou dançar de alta intensidade para ajudar a queimar o excesso de energia. Carregue ou use cornalina para ajudar a aumentar sua confiança e criatividade. Comer alimentos ricos em proteínas, como carnes magras ou tofu, ajudará a manter seus níveis de energia. Família e amigos Pessoas que buscam alma gêmea podem ter um bom dia. Você pode atrair alguém. Junte-se aos amigos e saia com eles. Pessoas que já estão em um relacionamento verão uma faísca em seu relacionamento. Sua monotonia será quebrada. Você pode tentar algo diferente com seu parceiro. Se você é uma pessoa caseira, pode sair e fazer alarde com seu parceiro. Há muita coisa acontecendo no céu agora, Léo, e embora alguns signos usem isso em seu benefício amoroso, você não estará no mesmo barco. Há, de fato, uma grande conjunção ocorrendo no alto, mas envolverá assuntos financeiros e não quaisquer assuntos do coração. O sol está em virgem e em sua segunda casa de renda, e hoje está sincronizado no mesmo grau que o mensageiro Mercúrio, então você pode esperar que ocorram algumas conversas importantes. Sendo esse o caso, você estará bastante ocupado, mas estará ocupado lidando com questões financeiras, em vez de qualquer coisa mais estimulante ou apaixonada. Por outro lado, se você for produtivo e resolver os problemas durante o dia, poderá fazer o que quiser à noite. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. E até amanhã, tenha um bom dia!